Sejam todos bem-vindos a este vídeo. Eu sou Atanásio Wafinda e esse é o canal de artes e cultura Wafinda África. Hoje é o dia muito esperado, muito esperado mesmo. Hoje é o dia mundial da dança. Um dia em que vai acontecer uma manifestação cultural que jamais foi vista aqui na cidade de Kelman. Cerca de 52 grupos de dança vão dançar coreografias coletivas e coreografias individuais. E graças a Deus o nosso canal de artes e cultura Wafinda África estará lá no local para fazer a cobertura e trazer essas imagens em direito para vocês. Agora eu vou diretamente ao local que vai acontecer o desfile. Vamos acompanhar até ao local que vai acontecer o evento. Então esteja aí assistindo esse vídeo até o final. Por favor, deixa seu like, seu comentário, compartilha para os outros para que possamos alargar a família. Eu sou Atanásio Wafinda e esse é o canal de artes e cultura Wafinda África. Vamos ouvir de agora. Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?